Fala galera, seja bem-vindo aqui no canal da Metropolitão Vox E hoje, galera, a gente tá reunindo toda a turma aqui pra fazer um passeio lá pra Campinas Onde a gente vai num evento de carros antigo Que também tem um festival de torresmo lá nesse evento que a gente vai, então vai ser bem bacana Eu não sei se eu vou conseguir ficar até o final, mas eu vou registrar o pessoal aqui Saindo do segundo ponto de encontro e um pouquinho da estrada até a gente chegar lá no evento Então, bora filmar um pouquinho aqui dos carros nessa concentração aqui, tá bem legal Bom, vamos começar aqui, olha só os carros que a gente já tem aqui Esse fusquinha aqui já até saiu no canal do Tio Davis, na verdade, né? Que eu tô filmando pro canal da Metropolitão Vox hoje, cara, o fusca é muito bonito A gente tá com a combinha ali, a galera toda reunida aqui na concentração pra saída O carro do nosso amigo Cold ali no cantinho, no meio de dois grandão ali, ficou até engraçado A gente viu filmando por aqui a galera toda nesse ponto Aqui é um ponto de encontro famoso que a gente tem, que é conhecido por todos Que é o quilômetro 28 aqui da Rodovia dos Bandeirantes A galera toda se reuniu aqui pra poder sair em direção ao destino que a gente vai, né? O destino final que a gente tá indo Mais um outro carro bem legal aqui O carro do nosso amigo Viana Bonito demais esse carro, tá? O carro do Walter Luquinhas lá no canto Bastante carro aqui estacionado Olha só que fila bonita que tá aqui, galera Nossa, bem bacana Ah, meu amigo tá ali, fazia tempo que eu não via ele Olha aqui os carros todos aqui Vou mostrar mais aqui pra vocês Olha aqui o meu antigo Meu antigo Fusca Vou levar esse carro pra cá Olha que bacana Olha aí O antigo Fusca do Tio Davis Olha que diferença que ficou, galera Caramba Transformou em outro carro, hein, turma Olha isso Brincadeira, galera Brincadeira É outro carro Totalmente Outro carro Mais um outro aqui Mais uma combinha Parecida com a minha Com as rodas iguais Do mesmo modelo, né? Só que tamanho 17 Pintado de branco Ah, olha a interna dessa combinha, galera Olha essa aqui Ai, olha só Olha isso, galera Olha o somzão que tá aqui, turma Que bonito que ficou, cara Vou deixar aqui os parabéns aí Ao proprietário do carro Porque tá muito top Muito bonita Olha Caramba Essa combinha tem um negócio legal Que é o seguinte, ó Ele cortou o teto Aonde vai a travessa aqui, ó Todo mundo fala, né Que aquela travessa ali É a estrutura do carro Mas essa daqui, ó Tá com o teto tão Grande E cortaram a travessa do carro Bonita combi, viu? Pode ir Bora, galera A turma toda agora saindo Pra esse comboio maravilhoso A gente tá aqui na liderança do Humberto Junto com a sua Martini Porsche Bora, meu querido Bora, turma Bora Bom passeio pra todo mundo Bora, turma Bora, turma Bora Bora Tá bonito, hein Olha aí quem tá aqui, ó E esse jipe? Mais cinquenta centavos, hein E aí, a turma toda saindo Abaixa, hein Olha o Luquinha, olha o Luquinha Esse é bonito, hein? Bora, meu querido Bora, meu querido Olha que bonito esse! Olha o Renegade, olha o Renegade! Vamos embora! Olha o Marcelão aí, olha! Ei Marcelão! Bora Jair, bora Jair! É isso aí galera, estamos saindo para mais um passeio Bom dia meu querido, tudo bom? Bora! Olha aí o bichão aí, olha! Eita coisa linda! José Luiz, bora José Luiz! É isso! Bom galera, o bomboio terminou, agora a gente segue lá na estrada direto para Campinas Bom dia, vamos lá! É isso aí, vamos lá! Vamos lá! Mano, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um torresmo te esperando ali. Eu quero. Estava aguardando por isso. É isso aí, galera. A gente tá aqui com a turma da Metropolitan Vox. A gente vem participar desse passeio aqui bem bacana. Agora a gente já tá estacionando o carro. Olha só, essa brasa tá de responsa. Nosso amigo Luquinha aqui participa também da Metropolitan Vox. Bora, Luquinha. Olha aí, olha lá. Evandro e Adriana. E aí, belezinha? Olha lá, conhece o Tio Davis também, ó. O pessoal estacionando ali. Vamos ver mais aqui. Olha, eu lembro desse carro. Olha pra esse carro aqui. Eu lembro do meu Fusco 84, cara. Olha só. E aí, meu querido? Bora, estacionar. Bora, estacionar. É, vice-presidente da Metropolitan Vox chegando. Estacionar o seu Mi 300 da NASA. Manco, né? Mais gente chegando. E aí, meu querido? Demorou, mas chegou, né? Não. Tá. Olha essa Pucca. Oh, tem alguns registros desse carro aqui andando, hein? E anda bonito, hein? Legal. Jair, gente, boa demais, cara. Puxa. Vamos lá, a galera toda estacionando. Ó, os dois aqui, ó. O bacana dessa rapaziada aqui, ó, que além de eles fazerem parte da equipe da Metropolitan Vox, eles têm uma amizade além do clube, né? Os caras são parceiros demais. Mas é bacana isso, eu gosto demais isso daí. Essa Pucca tá um espetáculo, cara. Poxa. Meu, ó, tem que falar. Esse carro aqui é um dos carros que eu mais... Que é um dos que eu admiro bastante na... Na equipe da Metropolitan Vox. Bonito carro, gostei bastante. Esse é o Zé Luiz, estacionando ali. Esse é o Pucca. Itamar. Nosso amigo Iria chegando. Olha essa brasa. Eita. Tá bonita, hein, meu querido? Olha. Tá chique demais, hein, cara? Cadeira. Parabéns pela Brasília, viu? Olha, toda monocromática por dentro. Tá chique demais, hein? Entra vólita, né? Bonito, hein, meu? Parabéns pelo carro. Mas tá bonito pra caramba, hein? Olha esse Itamar aqui também, galera. E aí? Tá um tapa na cara esse carro, hein? Olha esse aqui. E aí, meu querido? Demorou, mas chegou, né? Importante chegar, né? Pode chegar. Olha aí. Agora a calçada nas 17. Tá chique demais, hein, meu querido? Olha aí, galera. Vocês precisarem de um centro automotivo aqui, ó. Falei sim. Fala com a rapaziada lá que eles vão te apoiar lá em tudo que vocês precisarem. Galera chegando, galera chegando. Demorou mais uma vez? Olha aí, meu amigo Cold. Demorou, mas chegou, né? Ó, tem um torresmo. Falei, eu ouvi dizer que tem um torresmo aí. Lubrificar as artérias. É isso aí. A gente vem chegando. A galera toda chegando, estacionando. Mais espaço aqui pra estacionar. Esse daí eu vou falar pro senhor, hein? Olha só que espetáculo. Bonito demais, rapaziada. E olha só quem tá chegando aqui, ó. Olha, olha a cara de mal dele, ó. Tá bonito, tá bonito. Bom, galera. Bom, essa pedeira toda aqui, Metropolitan. Ali a gente tá com um, dois, três carros. Quatro, cinco, seis carros até agora. E vem chegando mais, ó. A Paraty GTI original, hein, turma. Bonita. Chegando a Renegade. Ah, não, não é Renegade, não. É Brasília. Pode, pode colocar aqui. Olha aí a foca do nosso amigo Marcelo. E aí, Marcelo. Demorou, mas chegou, né? Chegou. Importante chegar, né? Tem pressa. Tem pressa. É curtir o passeio, né? Exatamente. Na volta aí, tem que ir no caminho de longe. Na verdade, o caminho é o passeio. O caminho, exatamente. Quanto mais demorar, melhor. O caminho é o passeio. Bom, galera, uma parte da turma estacionou lá em cima, lá, na parte ali, no gramado. Não sei se eles vão descer pra cá. Mas a gente já vai encerrando o vídeo por aqui. Esse foi o passeio da Metropolitan Books até aqui o local do evento aqui em Campinas. Espero que vocês tenham gostado de ver esses carros na estrada. A gente saindo do posto, né? A apresentação dos carros do posto. E sempre que eu puder, eu vou estar fazendo vídeo aqui pro canal da Metropolitan Books, que é sempre bacana, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve aqui no canal da Metropolitan Books, que a gente vai trazer bastante conteúdo aqui pra vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. E aí E aí E aí E aí Obrigado.